Eu vou te mostrar 10 maneiras de deixar o Minecraft super quebrado Começando por essa Uou, mentira que ele fez isso, cara Não, mano, olha isso É incrível, parece uma onda de areia Duvido que isso vai existir, cara Tá, eu acho que já sei como a gente vai fazer isso aqui, galera Vou colocar um bloco e vou contar 16 blocos 15, 16, beleza, agora do outro lado também 16 aqui, a gente aperta de um lado Aperta desse outro aqui Coloca walls e stone, beleza, vai ter isso aqui, galera Agora nesse paredão a gente vai clicar de um lado aqui E do outro a gente coloca no spectator e desce tudo Então, não tem como colocar tudo aqui, cara Então a gente vai ter que subir tudo isso aqui, cara Esqueci que eu estava no mundo plano Daqui de cima e até aqui embaixo a gente vai colocar tudo de água Pra ficar desse jeito, mano E aqui embaixo até a outra ponta A gente vai colocar soul sand, cara E vai ficar cheio de bolhas Mano, eu acho que a gente tá indo pelo caminho certo Vou colocar no vidro aqui em cima Desse outro lado eu vou colocar um comando que é muito fácil Que é up 17 Aí é boa Desse outro lado eu faço a mesma coisa E eles vão estar literalmente bem centradozinho, cara Isso, deu certo E dessa outra ponta é 27 Aí a gente coloca um bloco aqui Pra ficar em cima Agora a gente clica no primeiro A gente clica nesse daqui da ponta O lá de cima E esse aqui também E bota barra, barra, sete, stone E a gente vai ver se deu certo E... opa Deu certo Eu cliquei errado Primeiro essa, depois aqui Isso E aqui E aqui Beleza E sete stone Isso Agora funcionou, galera Deu certo, mano É só a gente agora selecionar esse daqui Depois seleciona o outro E bota Barra, barra, replace Pedra para areia E... Voilá A gente tem a nossa Mano Isso é muito da hora, cara Olha isso Parece umas ondas de areia, cara Isso é impressionante, mano Essa foi apenas uma das outras dez Que a gente vai testar aqui no canal, mano Já dê seu like E se inscreve no canal Ok Ele aperta... Uou Beleza Isso é surreal Não existe no Minecraft Nada parecido com isso, mano Tô até passando mal aqui, cara Aparentemente isso aqui parece normal, né, galera Se continuar aqui, ó Vai vir reto E vai parar, mano Não tem como isso aqui virar um loop Será que não, mano? O que que tá aqui atrás, mano? Algum comandinho bem daorinha, tá? Bem... Bem rápido, tá? Você clica aqui e... Olha isso daqui, mano Cara, é um círculo de caixa, mano Deixa eu colocar ele no Spectator, cara Uou Olha o tanto de armor stand que temos aqui, mano Isso é super satisfatório Tá, mas calma Vamos colocar aqui alguém pra andar nisso aqui, cara Ó Chegou Cadê, mano? Eu quero um village pra andar nisso aí, mano Ó Ele andou e... Foi Mano Será que vai? Uou Mentira Cara, ele tá andando de cabeça pra baixo E ele vai de boa sem cair nem nada, mano Isso é muita loucura Tá, ele apertou e... Ok Ok Ok, ok E parou tudo, cara Que que é isso? Isso é o portal do Nether? Parece aqueles End Gathering que tem, mano Cara, isso é surreal Parece aqueles chafariz, mano De água É muito da hora Tá, mas pra fazer isso aí Precisa um pouquinho mais de trabalho, mano Vamos selecionar esse bloco E colocar esse bloco daqui E vamos colocar Barba 7 End Gathering Só que se você deixar aqui paradinho, mano Vai ter uma hora que ele vai sumir, cara Ele não vai ficar assim pra sempre Ó, já sumiu Não tem mais nada Parece um portal do Nether normal, né, galera Só que o negócio é que a gente vai colocar dispenser Por todos esses lugares aqui, cara E dentro dele a gente vai colocar uma Mostand Isso aqui vai ficar muito maneiro, cara Tô muito ansioso pra ver isso aqui, velho Ok, no último E pronto Todos eles estão com a Mostand E aqui atrás é o pulo do gato, mano Você coloca todos esses observadores Ó, ó Parado aqui, mano Apontado pra cá Beleza E desse outro lado você coloca também, cara Seu cuidado pra você não entrar Não botar do End Tá, desse jeitinho aqui, cara E pronto, mano É só você vir aqui e colocar, por exemplo, qualquer bloco E voilá Nós teremos aqui a nossa fonte de End Portal Olha isso Isso é muito da hora, mano Isso aqui é maravilhoso Nunca tinha visto uma coisa tão da hora no Minecraft Ok, aqui a gente pode colocar um comando A gente vai colocar aqui um concreto branco pra começar Ele é muito bonito Então a gente pode começar por ele E a gente vai fazer assim Pronto Ficou um círculozinho muito bonitinho, cara E agora eu perdi onde é que é o meio Maravilha, televisão Achei, 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 achei Agora a gente pode trocar esse aqui Ao invés de branco A gente coloca preto Desse jeito E bum Olha só como ficou bonitinho, galera Seleciona essa posição E depois seleciona a outra posição E a gente chega bem perto aqui E bota barra, barra, stack Bum Olha só como ficou bonito, galera Olha isso daqui, cara Aqui no meio a gente pode colocar Barra, barra, sete White Concrete E vai ficar desse jeito Agora clica aqui Clica aqui E bota Walls Black Concrete E vai ficar desse jeito Agora clica de novo Clica de novo E bota ao invés de preto Bota branco Olha só como fica já louco, cara Fica muito da hora isso Já deu um negócio na cabeça Eu tô ficando meio tonto, cara Mas pra ficar ainda mais da hora Eu venho aqui em shaders E coloco esse acid shaders aqui, cara E bum Olha só como fica da hora, cara Aqui em cima não dá pra ver nada Mas quando a gente pula Uou Mano, o que que tá acontecendo, cara? Mano, isso aqui é muito doido Ok O que que aconteceu, cara? Se eu venho pra cá Olha o que que acontece com a minha imagem Isso é muito satisfatório, cara Eu tô muito bugado Ok, 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 ok Ok, essa é um pouco mais complicada Mas pelo que eu descobri ali, cara Ele vai precisar muito de Command Block Muito não A gente vai precisar somente de duas Na primeira eu descobri que era Chain E aqui é sempre ativo E na outra é repetir Mas precisa de Redstone Então nessa eu vou colocar o Comando Basso Que vai spawnar Summonar algum Shulker Bullet Já no outro Ele vai teletransportar Várias Shulker Bullet Pra fazer um círculo, cara Eu vou colocar aqui uma alavanca E a gente vai testar, mano Só que a gente vai ter que fazer Um negócio rapidinho, cara A gente vai renomear essa name tag pra 1 Vamos subir aqui um pouco E colocar a Suprema Armor Stand, cara E ela eu vou nomear de 1 Aí sim, cara Eu vou colocar aqui Ligar e ver se isso aqui tá funcionando 3, 2, 1 e foi Ah, não Calma, calma Foi algum erro aqui, cara Tá, consentei alguma coisa Para ver se tá dando certo agora, mano 3, 2, 1 e foi Isso Deu certo, cara Olha que loucura Mano, isso aqui é muito da hora Tá, a gente não fez exatamente como o cara tinha feito Mas eu acho que assim já tá valendo, né, galera Ficou muito bonitinho, cara Uou Como ele fez isso Todas as bolhas estão indo pra ele, cara Parece que ele tá chamando Parece uma linha, mano Isso aí é surreal Cara E em volta dele tem um monte de linhas também Ok Isso é realmente incrível Não tem desafio difícil para a revisão aqui, cara A gente vai ter que marcar o nosso meio Que vai ser esse daqui E dois blocos pra cá A gente vai colocar uma comando de bloco Galera, são três blocos aí Três blocos pra cá Uma comando de bloco E pra cá também Beleza Vai ficar desse jeitinho aqui, cara Então eu vou colocar um pouquinho mais pra trás Porque vai ficar muito perto, mano Agora se a gente escolhe um blocozinho Só pra ser um bloco de suporte, cara Pode qualquer um, eu acho, pelo menos E que a gente coloca repetir E precisa de redstone Só que aqui em cima A gente vai colocar Sumo Minecraft É aí aqui, galera A gente vai colocar Experience Orb Exatamente, mano Mais alguns comandinhos E, bom Eu acho que agora deu certo, mano É só a gente pegar uma alavanca Colocar aqui E testar Aqui no centro Três, dois, um E foi Ah, ela tá indo pro outro lado, cara Não acredito Dessa vez agora deu certo, ó Coloquei E olha só como fica Incrível, cara Só que a gente precisa Botar mais alguns três aqui, cara Pra ficar tinindo Olha só como já ficou, galera Vou só fazer uma construçãozinha aqui Pra deixar mais bonitinho Pra deixar o negócio tão feião, cara Mostra aqui Agora é hora de testar Pra ver se tá funcionando Coloquei esse Não vou nem olhar Esse, esse E esse Uou Olha isso Pera, mas eles tão meio bugados, cara Parece que eles não podem vir, ó Mano Olha isso Deixa eu desabilitar esse Desabilitar esse Cara, olha isso Parece que quando os quatro ativados Não dá certo Mas quando tá três ativado Olha como fica da hora, mano Eu ativo mais um Olha isso Meu, que eles param, cara Eles não conseguem Isso é muito louco Cara, isso aqui É a coisa mais louca que eu já vi Olha isso Eu tô andando E o negócio tá se mexendo, mano Fora o barulhinho Que é muito satisfatório Isso é muito incrível Tá, o que pode acontecer Com o pistão? Tá, ok Você bota dois blocos de história Quebra o primeiro Quebra o c... Ui Não, 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 não Não tá me dizendo Que isso é verdade, cara Nem aqui e nem na China Isso não vai existir, mano Agora ele quer falar Que com vários também vai dar certo Ah, mano Vai mentir pra outro Não, isso aí não real E não existe, mano Eu vou testar Mas eu acho que isso aí Olha isso, cara Tão tentando testar A física do Minecraft Logo comigo, cara Vou fazer aqui Mas eu acho que isso aqui Não funciona É óbvio, cara Não tem como isso aqui funcionar, cara Vou colocar um bloco de redstone É óbvio que eles vão ligar Vou colocar outro bloco de redstone Porque é óbvio que vai dar certo, tá? Mas, mano Eles dizem que se a gente Tirar esse bloco aqui de baixo Vai continuar sem... Mano, isso não existe, ó Cliquei aqui Continua Hum, tá Beleza Mas, ok Se eu tirar aqui É óbvio que eles vão diminuir, cara Aí, tirei e... Ah, mano Não, não, não Não, você tá mentindo Você tá de brincadeira comigo, cara Você tá de brincadeira comigo Que isso aqui funciona Da onde o Minecraft tirou Que isso é verdade? Tá, calma Deixa eu colocar um bloco aqui embaixo Opa Já desbuguei Cliquei em outro Deixa eu colocar outro bloco aqui Tá, ok Eu desbugo, cara Tá, eu vou tentar tirar agora Com o OGedit Vou colocar o ar Então aqui embaixo não tem mais nada Quando eu tiro isso aqui também não tem mais nada Cara, olha que bugado Se eu tirar qualquer bloco aqui do lado Tá, não funciona Mas, mano Olha isso Se eu colocar um bloco aqui do lado Tá, ok Ele desbuga Mas isso funciona, cara E ele vai quebrar o baú e Uou Mano, isso é surreal Ok? Isso é muito da hora Mano, ele fez como se fosse tipo um Uma piscina giratória Sei lá, cara Isso é muito da hora Pelo que eu percebi Ele fez um quadrado E ele foi quebrando sete blocos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Ok E aqui no final Ele colocou água E ele fez isso nos outros dois também Bota água aqui Aqui E por último Bota água aqui Beleza Vai ficar todas as águas Uma bate aqui Termina aqui Termina aqui Termina aqui Beleza Isso é o limite da água do Minecraft Ela só consegue ir até sete blocos O negócio é que ele colocou o baú Um na frente do outro Todos assim, singular mesmo E infestou todos eles com minérios, cara Agora ouro E, cara Isso é muito legal Ok Se isso funcionar vai ser muito maneiro Quebrou aqui Meu Deus É muito bloco Quebrou aqui também Caraca, cara Aqui e aqui Ok Será que eu consigo pegar com calma Pra gente não conseguir desfazer E, mano Eu já vi que ali deu certo Opa E Peguei Olha isso Que maneiro Mano Isso é realmente muito legal, cara Você vai olhando em todos os minérios rodando infinitamente, cara Até óbvio Eles sumirem Mas eles vão sumir Demora um pouquinho Mas deixa eu fazer um negocinho antes, cara Deixa eu só Isso foi legal Esse barulhinho foi muito maneiro, mano Vamos fazer o golem sofrer um pouquinho, galera Se eu spawnar vários esqueletos aqui, mano Eles vão ficar todos no mesmo Meu Deus Que susto Ok Alguns começam a morrer Um susto real, cara Isso aqui foi muito barulhento Ok O próximo que eu coloco Todos vão morrer o próximo Então esse é o limite de mobs que eu consigo colocar no Minecraft, tá? É apenas um bloco, claro Mas eu vou colocar aqui um Iron Golem Bora ver o que vai acontecer, cara E, ó Tá vendo que tem vários aqui, tá? Beleza Ok, Levi Colocou Mano Todos eles Não restou nenhum esqueleto pra contar a história, cara Por que que isso foi acontecer, mano? Vou colocar vários de novo E... Mano, não dá mais pra fazer esse bug, cara Olha isso Ele meio que vai pra frente e acaba morrendo Antes dava pra fazer Mas agora não mais, cara O Iron Golem conseguiu sobreviver ao ataque dos esqueletos Tá, ele achou Iron e vai quebrar Ok, beleza Mas tá, ó, tranquilo Colocou uma alavanca Ok Isso é estranho no Minecraft, mano Isso é surreal Ok, vamos ver se aqui funciona, hein, galera Vamos colocar aqui uma alavanca e... Foi! Ah, não Tá de brincadeira comigo, cara Calma, calma, calma Ok Fui eu, mano Fui eu que fiz aqui um comando, tá? É claro que isso aqui não vai funcionar, cara O que que acontece? Porque se eu colocar aqui em outra Ela não vai dar certo, mano Não vai transformar em diamante, tá? Na verdade, o que foi que eu fiz Foi colocar um comando, cara Que transforma qualquer bloco Que tiver em cima no diamante Então se eu tiver um bloco aqui de grama, cara E for colocar aqui a alavanca Olha o que acontece Ela também se transforma em diamante, tá? Então isso aqui é um comando, tá? Não é de verdade não, cara Não é de verdade não, cara E não é de verdade não, cara Isso aqui é uma campanha de arrasco E aí E aí